Oi galera, muito boa noite, estamos chegando aqui para a nossa apresentação da nossa resenha esportiva, neste dia 30 de outubro do ano de 2019, fechando aqui o mês, o antepenúltimo mês do ano, outubro, a gente está chegando já ao final do ano de 2019. Agradecendo a Deus por tudo, por estarmos de volta, mesmo com tanta dificuldade, com tantas coisas que vão acontecendo diante da gente, mas Deus sempre dando aquela força mesmo, Jesus Cristo acompanhando, Espírito Santo forte, e São João Calabria também, conosco, Santo Antônio, essa turminha toda dando essa força, nós estamos aqui de volta ao nosso programa. Olávio Santos, grande abraço, uma boa noite meu querido, e assim a gente começa hoje a nossa resenha esportiva, agradecendo a Deus por tudo isso, por estarmos aqui pronto para o nosso trabalho, e seguirmos nessa bandeira que eu levantei, que foi a bandeira do futebol amado aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão, ok? Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, tenhamos uma noite tranquila, e você está aí, eu daqui, e a gente começa aqui a nossa resenha esportiva, ok? Então, a todos vocês que começam a nos acionar, Olávio Santos, grande abraço, uma boa noite para você meu querido, parabéns aí pelo teu filhão, né? Ah, tá de parabéns, você e sua esposa, que Deus abençoe tua família aí, e esse pequenino e grande craque aí que você tem, valeu querido? É isso aí, meus amigos, vamos dar um giro aqui pelos bairros onde aconteceu nesse final de semana, o futebol amador lá na Vila Luizão, no Santo Antônio, Vila Isabel Cafeteira, São Luís, aqui também na Decaco, e aqui também na Cidade Operária, Osana Sarney, os bairros que quiserem também que eu divulgue esporte, podem mandar aqui para o nosso WhatsApp, 989-82-28-0934, repetindo aí ó, 989-82-28-0934, é o nosso canal de comunicação e informação, ok? Muito bem, olha, o nosso blog está aí, a nossa rádio também, compartilhe o nosso canal no YouTube, acesse lá o blog do Assis Araújo, é o nome, é o nome do nosso canal, o blog do Assis Araújo, aí você se inscreva, aperte lá o seu likezinho, dê a sua mensagem bacana, se você gostou, compartilhe esse comentário e essa sua participação é importante para o fortalecimento do nosso programa, desse nosso trabalho. Lá na rádio, baixe o aplicativo Play Store, o aplicativo Play Store Espaço 1000 FM, tudo em letra, baixe e você acompanha a nossa programação 24 horas, daqui a pouco vai começar o nosso programa lá, tá? Que eu já deixei prontinho para a gente então ouvir bacana, viu? É só uma matéria lá que eu repeti ela, mas está lá também para vocês acompanharem, tá? Aí você acompanha, aí depois do nosso programa de esporte, está vindo o nosso programa de reggae e depois do nosso programa romântico. E a nossa programação continua, né? 24 horas no ar. Rosemary Serra, grande abraço, uma boa noite para você, minha querida, que está nos acionando aqui na nossa resenha esportiva. Também a dona Dilma Santos Souza, grande abraço. Olavo Santos, grande abraço. É isso aí, galera, a sua participação é importante para o fortalecimento e crescimento aqui do nosso programa, ok? Muito bem, vou começar aqui pela Isabel Cafeteira, que começou neste domingo, começou lá a Mancopa. Olha, o presidente Zequinha, o Popular Caburé, olha, a entrevista dele está lá no nosso canal do YouTube e também no nosso blog, né? Nós temos um blogzinho de esporte, é a nossa página eletrônica esportiva, está tudo lá. Lá está tendo os lances, lá está tendo as entrevistas, todo mundo está lá batendo aquele papo legal e você vai lá, compartilha. Tem um chatzinho do lado, bem do lado da página do blog tem um chat que você pode ir lá e escrever. E aí, assim, tudo bem, tal, tal, como é que está, papo, estamos lá para te comunicar. Vamos interagir, vamos participar e vamos se comunicar. Também a mesma coisa no canal do YouTube e na rádio também, na rádio também tem um chatzinho, na rádio tem um chatzinho para a gente também se comunicar. Tem também o nosso site, o nosso site da rádio e o nosso site da Folha do Amador. E aqui também, você pode, como o Olavo, a Rosemary Serra, que estão neste momento dando um boa noite, com certeza está acompanhando aqui essa figura do esporte, e a gente está aqui, não é aquele algo enigmático, bonitão, mas trazemos para você a informação daquilo que todo domingo é movimentado no final de semana aqui de São Luís, que é o futebol, onde arrasta muitas pessoas para olhar e para acompanhar. Isso você vai ver tudo lá, ok? Muito bem, vamos falar aqui da Vila Isabel Cafeteira, que aconteceu neste final de semana ali no campo do CSU, dois jogos. O primeiro jogo, Conquista e Juventude. Este jogo aí foi dirigido pelo grande Geovan Lopes, auxiliado pelo Galdino e também pelo Luiz Carlos Gomes, o popular desmantelo ou quebrado, como é conhecido carinhosamente aí pela galera lá da Vila Luizão. Um grande abraço, meu querido amigo Luiz. Este aí é uma das figuras importantes do futebol amador aqui da nossa cidade, até pelo seu próprio trabalho. Como pessoa fora de série, como, vamos dizer assim, como profissional dessa área aí do esporte, ele é nota mil. E ele é que trabalha lá, há 25 anos que eu acompanho ele ali na Vila Luizão. Acompanhei quando era lá na Divinéia, de lá já tem matérias. Quem quiser ver tudo isso aí, é só ir lá no nosso canal no YouTube. Lá nós temos mais de 2.400 vídeos de todos os divins. Poliane, grande abraço, minha querida. A entrada de férias, né? Essa também é uma, essa aí é outra batalhadora, é uma grande profissional, que ela é cobradora de ônibus, que inclusive corre o risco de perder, né? Porque os empresários, os estudiosos, buscando lucros e mais lucros, ambição do poder para ganhar, sem pensar nas pessoas que ajudam, simplesmente, acaba, acabou, 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 acabou. Não tem mais. A internet, a tecnologia, ela veio, acabou inclusive com muitas profissões, né? Com muitas profissões. Hoje, uma rádio mesmo, por exemplo, uma rádio hoje, automaticamente, ela dispensa muitos repórteres. Mas isso também é uma rádio que não tem uma estrutura, que não tem aquele, aquele teor de levar uma comunicação boa para cultivar e informar todos os ouvintes e também os telespectadores. Então, o que acontece? Tira, acaba com aquela função até do repórter. Por quê? Um cara hoje que entra na rádio, ele chega, começa a fazer o programa. Antigamente, que eu sou de rádio, desde 1970, eu sou da época de ouro do rádio, da época de ouro do rádio maranhense. Então, naquela época ali, valia a pena, porque quem era que não queria estar com o seu radiozinho pequenininho ouvindo os programas, como o Debaixo do Pé do Cajueiro, Quem Manda Você com José Branco, Roberto Carlos Especial, o show da Difusora, desses shows por onde eu passei, show de reggae também, os comandos de esporte, com as grandes figuras do esporte que eu conheci, que, aliás, eu considero eles, eu olhava eles trabalhar, trabalhei com eles e foram meus professores, posso dizer assim, e de lá eu me desenvolvi, onde não foi preciso eu ir em faculdade. Não foi preciso eu entrar em faculdade para pegar um diploma, para estar, então, fazendo o que eu faço. Eu aprendi com essa turma aí e o mundo, o mundo foi a minha faculdade. E os meus professores, com essa turminha toda aí, que eu conheci durante toda a minha vida. Muitos deles já foram. Hoje, acho que não existe mais. Só alguns, como, por exemplo, Fernando Souza, uma figura importante de futebol. Esse é um. Denilson Medoça, grande abraço. Então, esses caras aí fizeram. Eu olhei eles e eles me mostraram o caminho e eu continuei. E aqui eu estou, hoje, fazendo esporte e levanto. Levantei a bandeira do esporte amador. Por quê? Porque o esporte amador teve uma... Ele tem uma sequência que, antigamente, quem lembra? Antigamente, como eu mesmo, a gente jogava, era todo mundo descalço, só de calção na rua. Eu, por exemplo, chegava lá para brincar, não trabalhava ainda, ainda jovem, ainda começava a brincar. Gostava mais de me divertir. Aí ficava jogando bola com a turma até sete horas da noite lá. Chegava em casa suadão para tomar banho. A mamãe brigava, reclamava. Denilson Medoça, grande abraço, meu querido. Então, lá eu vinha olhando isso aí. Então, foi passando o tempo. Aí, de lá para cá, aquela brincadeira daquela época ali acabou. Morreu. Aí, entrou uma outra. Agora, hoje, tem uns campeonatos de futebol amador. A gente vai em campo e todo mundo agora brigando por equipagem. Dali, daquela época, saíram grandes craques para o futebol. Aí, quando surgiu mais essa outra, já começou um futebol mais, não só eletizado, mas um famoso pisa nas nuvens. Naquela época, surgiam os grandes craques. Hoje, a gente tenta fabricar um craque. Para você ter uma ideia, eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu olhava o futebol, eu gostava de ver, principalmente, uma posição no futebol que eu sempre gostei e eu sempre apoio. E vejo que é certo quando sabe trabalhar lá dentro, faz trabalho. É a famosa posição 4-3-3 no futebol. Essa, para mim, aí, é a das melhores. Não existe uma outra para tentar mudar esse sistema tático. Mas, daqui dali, o 4-3-3, para mim, é o melhor que existe hoje. Então, hoje, tem um futebol. Então, eu levantei essa bandeira. Hoje, nós estamos aí divulgando o futebol acontecendo nos bairros. Todos os bairros, hoje, têm campeonatos de futebol amador. Porém, 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 quando se entraram, quando todo mundo começou a vestir, equipar, juteira, essas coisas todas, surgiu uma coisa chamada custos. Custos, que é para a galera manter e para gastar. Resolveram, até de lá para cá, tentaram se apoiar com uma categoria que só sabe mentir, que é político. Que é em época de eleição. Ah, está todo mundo lá, dando isso, dando aquilo, para ajudar o pessoal de futebol. Não sei o que, é futebol amador, que eu amo, futebol amador, que eu adoro, que é do meu coração e não sei o que tem mais lá. Político dizendo que é bom, que eu ganho. Vota em mim, os caras votaram, a turminha toda acreditando naquele cara. Isso bem antes, um pouco, né? Acreditando nos caras, colocaram os caras no poder. Aí, quando o cara chega, ei, 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 cadê o projeto bom para o futebol amador, com essa imensidão de pessoas que tem envolvida, cadê o projeto? O cara não quer nem falar contigo. Digo isso por experiência. Não foi preciso alguém me contar, não, eu fiz ver, ver, e fui e tive lá. E olhei como é que era. Tem, sim, o nome de muitos vereadores, ex-vereadores aí que planejaram o projeto para fazer, mas... Agora, quando chega a época de eleição, aí vão lá para te dar troféu, para te dar uma equipagem, para te dar... Até aí está tudo bem, é bom, te ajuda. Não vou dizer que isso não vai te ajudar, o cara que... um time que vai ajudar. Mas e aí? Para ali? Não para. Porque o futebol continua. O futebol continua. O futebol continua. Aí, aquela equipagem, aquela bola ali, se acaba e tal. E o projeto para ter, para dar continuidade dos que vêm, dos que estão vindo, se transformando. Cadê um tipo de projeto para ajudar esses jovens que estão aí em escolinha? Para esses outros jovens que já estão adultos, buscando, através do futebol, até um sentido de vida social muito melhor. Porque os nossos jovens parecem que estão se acabando aí, se a gente não tomar de conta deles. E a gente precisa, a gente não pode deixar que as coisas ruins vêm pegar os nossos jovens. Nós temos que tomar e nós temos essa arma, mas precisa de quem está trabalhando ter o apoio desses que estão lá dentro com uma caneta para escrever. São altos salários que eles ganham. Então, não custa nada eles escreverem um projeto para ajudar os departamentos, para ajudar os campeonatos. Mas, para ajudar, não é levar uma bola, não é levar um troféu, não. Então, igualzinho, não existe uma lei do futebol, não existe uma lei de coisa que ajuda, não existe essa lei fiscal, onde as empresas também têm uma obrigação de ajudar um sentido lá do futebol. Até aí eu estou falando dessa parte, mas tem um outro lado dessa turma. É aqueles que andam com as próprias pernas. Hoje mesmo eu vi um comentário do, aí no Facebook, do meu querido amigo Osmar Boliviano, que acompanha lá o futebol, lá do quebra-porte. Eles estão querendo que aquele campo de lá seja reformado, mas estão encontrando dificuldade. Hoje mesmo ele declarou. Gente, vamos parar o negócio político, vamos mesmo nos reunir, fazer nossas comunidades e vamos fazer o nosso campo. E isso é muito boa ideia. Se fizeram isso aí, gente, prestem bem atenção. Um campeonato hoje, um campeonato de futebol amador, que tem, digamos, vou fazer aqui uma média de, eu vou pelo mínimo, pelo mínimo, oito times mais ou menos. Então, se eu sou do departamento e tenho um time de, eu tenho oito times, esses oito times tem no mínimo vinte pessoas. Os oito times têm no mínimo vinte pessoas. Tá? Muito bem. O que é que eu tenho que fazer se eu sou do departamento? Arrumar. Ou eu faço sozinho se eu sei trabalhar, ou se eu não sei trabalhar sozinho, eu chamo outras pessoas que tenham, que participam da mesma ideia de desenvolvimento que eu tenho para desenvolver aquele trabalho. Para quê? Para, primeiro, eu tenho certeza absoluta que se vocês fizerem uma espécie de um marketing, poxa, já tem um sistema de comunicação que transmite, que mostra o trabalho de cada um, sem cobrar nada. Olha, já começa a sair de graça ajudando. Já começa a sair de graça. E os caras não sabem nem aproveitar essa parte. E quando a gente chega lá, às vezes, olha, você tem uma ideia? Eu mesmo digo, quando eu vou num campo desse aí para fazer minha transmissão, fazer o meu trabalho, eu nem um copo com água eu bebo lá. Eu fico lá com minha garganta. Por que que eu saio cedo? Por que que, às vezes, eu vou, faço o meu trabalho, já vou no outro. Eu estou saindo ali, é para ir lá fora, tomar uma água, comprar uma água, tomar uma cervejinha, para relaxar. Aí, de lá, eu vou para outro. Porque eu já sei que no outro que eu vou chegar, vai ser a mesma coisa. Também lá, era hoje, não tem que ter mais lá. Ainda diz assim, bom, você chegou atrasado. Eu digo, eu cheguei atrasado? Não, vocês que estão atrasados. Porque eu já estou aqui há muito tempo. Eu saí de casa, foi cedo. Todo o tempo, meu trabalho já está aqui, aqui e aqui. E já leva para fazer, para divulgar. E amanhã, vocês estão de voltar na mídia lá. Falando, explicando futebol, falando dos campeonatos, falando de um, contando, colocando na mídia. Porque hoje, eu recebo muitas, eu recebo muitas, muitas mensagens, de gente de fora, nem daqui do Maranhão, não. Aqui, nem do interior, não. É de fora, do Brasil e do exterior. As pessoas dizendo, rapaz, eu estou gostando desse teu trabalho aí. Eu estou com tanta saudade, lá da Vila Luizão, por exemplo, de alguns que moram lá fora e falam, rapaz, eu tenho muita saudade, quando eu olho aí, até choro. Através de quem está indo? Não é através de uma mirante. Não é através de uma outra rádio que é famosa, que a gente tem dinheiro. E pode fazer isso também lá e tal. Não. Através de um cara que levanta uma bandeira com muita seriedade. Então, é assim. Então, o futebol hoje, se alguém chega e faz o que eu estou dizendo, para tentar manter e andar sozinho com as próprias pernas, aí fica um departamento bem respeitado. Tem, os times vêm, vão participar, o cara vai dali, o cara, ali tem. E assim, é as coisas que tem para ser desenvolvidas. Agora, ficar dependendo de política, vai... Aí, meu querido. Você não quer levar um negócio realmente para frente. Quer só ficar ali. Agora, uma coisa também que me chamou a atenção, que tem presidente aí, que além dos departamentos, não quer ele largar. por quê? Não quer largar por quê? É. Só para esse pessoal de presidente lá que vão nas reuniões para saberem sobre isso aí. Bom, então, lá na Copa da Vila Luizão, da Vila Isabel Cafeteira, neste final de semana, conquista 1, juventude também 1. Segundo jogo, estrela 2, a Jaque 0. Vamos passar aqui lá para Vila São Luiz. Na Vila São Luiz, o Palmeiras, na quarta de final, no sábado, pelo Master. Palmeiras venceu por 2 a 0 o time do replay e o outro Palmeiras lá do recanto, perdeu de 2 a 1 para a equipe do RB Brasil. Classificado aí, essa primeira rodada aí. É replay, replay e RB Brasil. Os dois já estão esperando a próxima Reinaldo Santos Baldez. Aliás, Ronaldo Santos Baldez. Essa aí é outra grande figura da arbitragem. Já isso aí é o outro lado. Esse é o outro lado que se chama de arbitragem. Que, aliás, eu observo aí que as arbitragens do futebol amador parece que estão também desunidos. Não está se vendo muita união nessas instituições de arbitragem aqui. se ver. Isso é lamentável. Mas está se vendo. Nesse também está entendendo. Mas precisa, principalmente a arbitragem tem que se entender. Porque as coisas estão difíceis lá. Já está tão difícil. Se torna mais difícil quando as pessoas estão praticamente divididas. Mas, assim como no futebol, que tem que ter união em campo para jogar e vencer, porque um sozinho não vence, a arbitragem também tem que ter aquela união. Tanto no setor de futsal, como no setor de futebol, do handball, enfim, de cada modalidade de esporte. Isso tem que acontecer, gente. Não adianta tentar se dividir porque fica pior. Fica pior. Onde cada um fica puxando para o seu canto e fica por isso mesmo. bom, no especial lá da Vila São Luís no final de semana também, no domingo, a gente ainda venceu por 2x1 a equipe do RB Brasil e o Canarino por 4x3 o MF2. Olha, lá na Vila São Luís também, o presidente José Carlos está fazendo um grande trabalho lá. Parabéns. Lá, foi feita agora a iluminação lá do estádio. O estádio ficou beleza até a noite. Está maravilha ali. Francinal, do grande abraço. Então, está bonito, está muito bem. Está de parabéns todo o pessoal lá da Vila São Luís. Está todo mundo de parabéns lá. Está bonito. Parabéns mesmo, eu volto a dizer. Está de parabéns. Mas tem uma coisa que sempre fica me chamando. Tem manutenção daquilo ali. Tem manutenção. Aquela energia lá tem manutenção. Tem manutenção do campo. E desmanutenções para ser preservado aquele trabalho que foi feito lá. Para ser conservado. E aí? Se o candidato perde a eleição, ele vai lá para ajudar? Será? Pode ser. E eu tosse que isso. Porque pelo menos ele vai lá para ajudar. Paz, eu não ganhei a eleição, mas eu vou continuar o meu trabalho aqui. Ou então vamos fazer aqui um projeto que talvez eu não fique, mas outro vai ficar. Mas tem um projeto que não só vai ajudar você, como vai ajudar também todos os campos aí. Porque eu já vi campo. Olha, o campo do Jardim América, porém, eu não vou longe não. O campo do Jardim América eu vi, eu vi, eu vi e filmei, gravei, fiz matéria, está lá no meu, está lá no canal do YouTube. Foi em 2015, se eu não me engano. E lá, foi um político que fez lá. Ajudou o campo, apoiar o campo, ficou uma maravilha. bonito, lindo, a banda de música no município de São Luís, estava lá, eu filmei, eu filmei a banda, falei com o estado, na época, vereador que ele fez lá, fez tudo bonito, ajudou, ajudou aquela comunidade, o campo ficou uma beleza, ali o estado de Jardim América. Vai lá hoje, lá, pergunta quem está ajudando lá aquele campo hoje, pergunta que, não, responsável lá pelo campo, mas pergunta por que o campo está naquela situação. mas eu vou lá ainda, eu vou lá, e eu vou tentar pegar toda a minha matéria do que fiz no campo naquela época, e vou trazer hoje, eu pergunto, o que aconteceu? Não é questão de, de, de arrumar briga, não, não, gente, a gente que trabalha no setor de informação, a gente é diferente de quem está do outro lado fazendo um campeonato, fazendo isso. Tu é preocupado em fazer teu campeonato, fazer Jardim América, tu agrada muita gente, nós somos aqui para dar informação, informar que está tudo bem. Por quê? Porque muita gente lá fora, que às vezes quer saber como é que está, muita gente que me liga, eu sei isso, como é que está o campeonato lá da Vila Luizão, da Isabel Cafeteira, cadê o campeonato lá do, ó, muita gente me cobra aqui, Francinaldo Marques, grande abraço, muita gente aqui me cobra o campeonato aqui do Tocão, aqui do Tocão, e Araújo, Wilson Santos, grande abraço, uma boa noite, uma boa noite, meu querido. Ó, muita gente aqui, muita gente aqui no, no Jardim São Cristóvão, muitas pessoas me ligam e perguntam, assim isso, como é que está o campo lá do Tocão, como é que está o campo do Tocão, está abandonado, está acabado, eles olham as matérias que eu fiz, tudinho, todos lá dentro do meu blog, alguns que olham do meu blog, também dentro do canal do YouTube, e olham e sentem saudáveis, rapaz, isso aqui não é o Tocão, eu digo, vai lá olhar hoje, lá também, recebeu reforma, lá também ficou bonito com iluminação, a quadra foi bonita, olha hoje lá e você me diz o que é que você diz, aí eu pergunto para você, se tivesse um projeto de sempre de manutenção dessas coisas todas, trabalhando junto lá, tudo bonitinho, estava naquela situação, não estava, não estava, estava, estava daquele jeito aí, a prefeitura hoje, está fazendo a manutenção lá do Neuzinho Santos, mas por quê? Porque o Neuzinho Santos é do município, então o prefeito tem a obrigação e dever de fazer, porque eu não acredito que ele vai deixar se acabar, mas ele está lá fazendo, eleição está bexigando bem ali, então o prefeito está lá fazendo, é bom? É bom sim, é bom, porque a obrigação e dever do prefeito fazer aquilo lá, ele tem que fazer, o público todo vai aplaudir, vai gostar, sempre o trabalho dele, mas quando termina, que continue, porque senão, era para o estádio de Neuzinho Santos estar nessa condição aí hoje? Era? Não, o estádio de Neuzinho Santos, eu acho que é mais velho que eu, que eu ainda conheci o Santos Isabel, eu conheci ainda o Santos Isabel, o estádio de Santos Isabel, e também o Neuzinho Santos, era o palco onde mais eu ia ver o futebol, agora uma curiosidade que eu vou dizer coisa para vocês aqui, agora vou dizer uma coisa que vocês não vão acreditar, vocês sabiam que eu nunca entrei no Castelão aqui em São Luís? Nunca? Primeiro, o que é que eu vou fazer lá? Eu vou aqui no estádio Osiana Sarney, eu vou aqui no CSU, eu vou aqui no Tocão, eu vou lá no estádio da Vila Luizão, todos os campos aqui eu vou, mas o Castelão eu nunca nem fui, por que que pareça, olha o tempo, nunca fui lá, já fui sim no estádio, no ginásio, que hoje, olha como é que está o estádio, o ginásio, já fui para presenciar nos setores mas tudo relacionado ao ginásio do Castelão, só, mas no campo Castelão para estar lá eu nunca fui, não é porque o meu time do Maranhão que eu sou atleticano também está mal das pernas, está muito ruim, não está fazendo com que eu vá lá pelo menos aplaudir o meu time, que está mal, mal administrado também, vamos colocar o pingo no i, que não está, que o Maranhão não era para estar desse jeito aí não, era para estar muito bem, mas não dá, está mal, mas continua sendo atleticano e eu não fui lá até hoje, então a gente observa isso aí, as pessoas me perguntam, o estádio Tocão, o cantinho do céu, quem lembra do cantinho do céu, acabou lá, está sendo, é uma, o atacadão, lá é o atacadão hoje, lá que está o atacadão, quem lembra Salina do Sacaveio, o Jacarezão, acabou também, o campo de Jacarezão, ali na, ali no, no Ipe em São Cristóvão, lá também, olha o do campo que foi feito bonito, foi ali na, Xiló Arruda, grande abraço, aqui na, ali no, 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 no Ipe, no Ipe Turu, ali, aquele belo estádio que foi feito lá, também, foi inaugurado, está bonito, mas nunca teve campeonato lá, acho que nem departamento existe, mas lá, vamos, meus queridos, é isso aí, vamos para o futebol, já falei muita coisa aí, e amanhã nós vamos estar de novo aqui na nossa, nós vamos estar lá na nossa, espaço BFM, já falei aí da Vila Luizão, da Vila Luizão não, perdão, da Vila São Luiz, com o jogo que aconteceu, a Argentina venceu por 2, a URB Brasil, e a equipe do Canarini por 4 a 3, venceu o NFC, o Canarini fez até a festa de inauguração, lá do estádio, do estádio Canarini lá, mas é um outro nome que deram lá, aqui na Decarco, o Caxias venceu por 3 a 0, o Santos, e o Moto por 6 a 0, venceu a equipe do São Luiz, já está aí, já está os dois, Moto e Caxias vão fazer o primeiro jogo da semifinal, e olha só, Reinaldo Senegal fez dois gols para o time do Caxias, que bom, olha o Senegal marcando gol, o Senegal também é um polivalente, mas até agora ele não se definiu aonde ele fica, ele está em todas, mas é isso aí, eu vou até narrador aqui também para a nossa rádio, ele fez uma transmissão aqui para mim também, aqui, muito bem, lá na Vila Luizão, no sábado, o Unidos perdeu de 1 a 0 para a vitória, e o Desportivo por 1 a 0 venceu a equipe do Alcatrão, parabéns, violável, você está, você, você como, você continua sendo o técnico aí da equipe da Desportiva, no Mastra, está bom, até agora, pelo que estou vendo, são resultados bons, já no especial, vamos lá, o time do, o América, né, o América, por 4 a 0 venceu a equipe do Alcatrão, Santa Rosa, por 2 a 0 venceu o Olho d'Água, o R7 venceu por 2 a 1 a equipe do Juventude, e a Desportiva perdeu de 4 a 0 para o Galácticos, é, Olávio, você jogou, não, né, 4 a 0 aí o Galácticos, matou aí a Desportiva, do meu amigo Olavo Santo, bacana, meu querido, grande abraço, boa noite, faz parte, Olávio, no Santo Antônio, veterano por 4 a 2 venceu o Pingão, isso na tarde de sábado, o veterano por 4 a 2 venceu o Pingão, e o Santo Antônio empatou em 0 a 0 com a equipe do Amigos, com esses resultados aí, afinal, vai ser no dia 9, no dia 9 de novembro, vai ser a grande final, José, José Março, é, vai ser a grande final aí, vai ser a grande final entre Santo Antônio e veterano, jogaço de bola, e eu vou estar lá, e nós vamos fazer essa transmissão para que vocês acompanhem tudinho ao vivo, só que é em flash, é em flash, porque ali eu também estou fazendo a transmissão para a rádio, estou preparando também o nosso blog, estou preparando todo o jornal, escrevendo, entrevistando, filmando, tirando foto, só um cara fazendo todo esse trabalho, eu, eu, e os meus instrumentos de trabalho aqui, que hoje estão descansando, que bom, está descansando a minha maquininha, já preparei ela, e agora estou preparando só o meu celularzinho, estou preparando também aqui o nosso notebook, a nossa sessão de rádio, para que domingo também esteja prontinho, muito bem, então olha só, veterano venceu por 4 a 2 a equipe do Pingão, o Santo Antônio empatou em 0 a 0 com amigos, estão classificados para a final, o Santo Antônio veterano, vai ser no dia 9, já no domingo, veterano venceu por 3 a 1 a equipe do River Plate, e eu estava lá, para quem acompanhou o nosso blog, já viu lá as entrevistas, já viu lá os lances dos jogos, rapaz, meu amigo Alisson, que foi o, que foi o, o árbitro desse jogo aí, a galera correu para cima dele lá desse jogo, que foi um, Deus nos acuda, foi obrigado meu amigo Zé Grandão chamar até a polícia, mas graças a Deus tudo bem, são pessoas bacanas, jogadores de lá, do Santo Antônio, e ninguém, todo mundo se entendeu, e deu tudo bem, o jogo terminou, o jogo continuou, e o veterano venceu por 3 a 1 a equipe do River Plate, já pela parte da tarde, a equipe do Santa Luzia, venceu por 5 a 0 a equipe do Santo Antônio, ok? muito bem, então falamos aqui de Vila Luizão, falamos de Santo Antônio, falamos da Copa da Vila Isabel Cafeteira, falamos aqui também da Vila São Luiz, falamos aqui também da Decaco, e nós vamos falar agora, sabe de quem? Da, do Departamento de Esporte, do Conselho aqui da Cidade Operária, time do Maranhão, não aguentou, o Beira Mar, né? E perdeu, mas está classificado, mas está classificado, então, já vem aí a primeira, a primeira semifinal, vai ser Maranhão e Globo Azul, jogando de bola, Disso eu garanto para vocês, e eu vou estar lá, vai ser domingo agora, vai ter esse jogaço de bola aqui na Cidade Operária, no estádio Rosena Sarney, que é o palco desse grande jogo, e todos vocês vão acompanhar, com certeza, e o Franelto pega o Beira Mar no outro jogo, o Franelto passou, Sampaio ficou fora, Sampaio, dessa vez, não, nada, o tricampeonato, meio que vai disputar, vai ser o Globo Azul, e o Globo Azul vai pegar logo o time do Maranhão, que estreou, e está tudo bem, está tudo bonito, está tudo bacana, Maranhão, Atlético Clube, mais grandes feras que participaram dessa trajetória do futebol, está lá, tanto no time do Franelto, como no time do Beira Mar, como no time do Maranhão, e como também no time do Globo Azul, Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais uma edição da nossa resenha esportiva, eu falei que era só 15 minutos, falei mais de 20, e eu vou voltar, porque amanhã, esse mesmo programa aqui, que vocês vão ver, que vocês vão ouvir, vai estar na rádio amanhã cedo, a partir das 7 horas, nós vamos, todo esse palavreado aqui, vai estar lá, eu quero mandar um grande abraço a todos vocês, que estão curtindo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar me olhando, estar me, sempre me, aplaudindo esse nosso trabalho, amanhã, esse programa vai estar na rádio, e também vai estar no programa do meio-dia, agora a noite já é outro, ok, então galera, é isso aí, quero desejar a todos vocês, um bom, bom final de noite, um bom final de quarta-feira, daqui a pouco tem jogo, pelo campeonato, pelo campeonato brasileiro, olha só, nem falei, mas tem, olha, já está jogando, já está jogando aí, Atlético Mineiro, e Chapecoense, lá no Independência, agora na Arena Palmeiras, às 19h30, 19h30, também já vai começar, Palmeiras e São Paulo, aí tem Havaí e Fortaleza, lá na ressacada, 19h30, às 21h30, no Castelão, lá no Ceará, vai ter a equipe do, a equipe do Ceará, recebendo a equipe do Fluminense, lá em São Januário, às 21h30, Vasco e Grêmio, quem ganha? Vasco ou Grêmio? Será que é o Grêmio? Será que é o Vasco? Eu sou vascaíno, e aí, quem você acha que vai ganhar? Eu acho que é o Vasco, e vocês? Estou dizendo pelo Vasco, o Vasco vai ganhar esse jogo, assim também como São Paulo, vai ganhar o Palmeiras, todos pelo São Paulo também, bom galera, a nossa mensagem foi dada, eu peço que Deus abençoe a todos vocês, a família de vocês, os filhos, os amigos, a casa, todo o trabalho, todos os empreendimentos, todos vocês sejam abençoados por Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe cada um, que o Espírito Santo também dê sempre aquela forcinha, e não vamos esquecer gente, que o amor, o carinho, a humildade, a caridade com aquelas pessoas, o respeito, é muito importante, para a nossa formação pessoal, e também espiritual, então, uma boa noite, e até amanhã, estaremos juntos, no último dia, do mês, de outubro, do ano de 2019, grande abraço, boa noite galera,